Eu sou do manto 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 Entra no 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 manto Na presença de papai É de papai Eu sou do ano, eu sou do mistério Eu sou do ano, eu sou do mistério É de papai, é de papai 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 Eu sou do ano, eu sou do mistério Eu sou do ano, eu sou do mistério Eu sou do ano, eu sou do mistério Eu sinto mão, eu sou do mistério Eu sou do mão, eu sou do mistério